Vem conferir essa receita maravilhosa de Brigadeirão! Olá, pessoal! Começando hoje mais um super vídeo, aquele vídeo de sucesso. Eu sou a Natália Comegiano e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um maravilhoso, super bombástico, o Brigadeirão. Vamos lá para os ingredientes dessa maravilha? Pra ela a gente vai utilizar uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma xícara de chocolate em pó, três ovos, três quartos de xícara de chocolate granulado e uma colher de sopa de manteiga. E essa receita é daquele tipo que vocês gostam, receita bem fácil mesmo. Então, como eu sei que já vai fazer sucesso, vocês vão gostar, já vou pedir pra você dar like aqui embaixo. Se não for inscrito, aproveitar pra se inscrever aqui no canal e também não deixar de ativar o sininho. Assim, toda vez que a gente lançar vídeo novo, você recebe a notificação e não fica por fora de nada aqui do Booking Jardim. E pra gente iniciar esse maravilhoso Brigadeirão, a gente vai começar colocando no nosso liquidificador. Os ovos, o creme de leite, o leite condensado e o chocolate em pó. E agora, deixar o nosso equipamento trabalhar. Vai bater tudo muito bem, pra deixar bem homogêneo. Se em algum momento você viu que grudou um pouquinho ali de chocolate em pó no liquidificador, dá aquela parada, dá uma limpadinha com uma colher e volta a bater. Quando tiver tudo bem homogêneo, é só você despejar numa forma muito bem untada com manteiga. E esse é o grande segredo. Por isso que é bastante manteiga, gente. Tem que untar muito bem a sua forma. E pra gente levar pra assar o nosso Brigadeirão, a gente vai ter que fazer isso em banho-maria. Então você vai colocar em uma assadeira. Água quente. Em seguida, você coloca a forma de Brigadeirão em cima e fecha ela muito bem com papel alumínio. Aí é só levar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 1 hora e meia. Passou esse tempo, você colocou o dedinho ali em cima do seu Brigadeirão, você viu que ele tá firminho, você tira ele do forno e deixa ele esfriar. Você não vai deixar ele esfriar completamente. Ele não vai tá muito quente, porque se você tentar desenformar ele quente, ele vai rachar. Ele tem que tá levemente morno. Por quê? Com ele ainda levemente morno, a manteiga, né, que você passou muito bem na sua forma, vai fazer com que ele desenforme com bastante facilidade. Aí você desenforma num prato e em seguida já vem colocando rapidamente o seu grano lado. Afinal, com a manteiga ainda levemente derretida, vai fazer com que ele grude no seu Brigadeirão. E olhem que lindo ficou o nosso Brigadeirão. Já ficou com água na boca, não é mesmo? Então, se você gostou dessa receita, não deixe de conferir também o nosso site, que é o cknj.com.br. Lá vocês encontram todas as receitinhas aqui do canal de maneira escrita. Dá pra imprimir, tem mais fotinho, é um outro meio de comunicação com a gente. Vocês podem mandar mais fotinhos, vários comentários. A gente adora ler tudo o que tem lá. Vou ficando por aqui e ó, não esqueçam, se fizerem essa receita, tira fotinho e posta lá no Instagram com a hashtag cknj. Beijo, beijo e não esqueçam. Espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau.